Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao Rio de Leitores. Eu sou a professora Fabi, uma mulher negra de pele clara, cabelos e olhos castanhos escuros. Estou vestida com uma blusa vermelha, cabelos presos. Atrás de mim tem uma parede azul com linhas brancas e objetos decorativos. Na aula de hoje nós vamos conhecer a história de três grandes escritoras nacionais. Vamos lá? A primeira delas chama-se Maria Firmina dos Reis. Ela é considerada a primeira romancista brasileira. Menina negra bastarda, nasceu em 11 de março de 1822 na ilha de São Luís, no Maranhão. Foi registrada como filha de João Pedro Esteves e Leonor Felipe dos Reis. Ainda criança, em 1830, mudou-se para a casa de uma tia que tinha melhores condições financeiras e vivia na vila de São José de Guimarães. Lá, Maria Firmina teve contato inicial com a literatura e, segundo a própria escritora, recebeu a ajuda do tio Francisco Soterra dos Reis, que era escritor e a quem afirmava dever sua cultura. Aos poucos, à medida que conhecia outros autores, apaixonava-se pela escrita. Firmina foi a primeira mulher a ser aprovada em um concurso público no Maranhão. E ela ocupou o cargo de professora de primário em 1847 e conseguia se sustentar sozinha, o que era incomum e mal visto para uma mulher naquela época. Que coisa, né? Maria Firmina dos Reis, como professora, alcançou grande respeito e, em 1859, lançou Úrsula, o seu primeiro romance, que é esse livro aqui. Inclusive, eu já li e é maravilhoso. Essa foi a primeira obra brasileira a se posicionar contra a escravidão. Maria Firmina fez desse livro uma ferramenta de crítica e, por meio de seus personagens, deu voz ao negro para que ele contasse sua própria história. O romance provocou e provoca importantes reflexões sobre o lugar da mulher e do negro na sociedade daquela época. Ela também publicou contos, poesias e ensaios em jornais e revistas locais. A escrita foi seu principal instrumento de denúncia dos mares da escravidão. Seu trabalho, no entanto, caiu no esquecimento e só foi redescoberto na década de 1960. Maria Firmina faleceu em 11 de novembro de 1917 na cidade de Guimarães, lá no Maranhão. A segunda escritora é uma carioca chamada Cecília Meirelles. Você certamente já ouviu falar de suas obras, não é? Esse nome é bem conhecido. Ela foi uma grande escritora, uma das maiores do Brasil. E ela tinha um carinho todo especial pelas crianças, mas também se dedicou a escrever poemas para os adultos. Ela nasceu em 7 de novembro de 1901. Mas o começo de sua vida foi marcada por grandes tragédias. O pai faleceu antes do seu nascimento. A mãe, quando ela tinha apenas 3 anos. E os seus 3 irmãos também faleceram. Por isso, ela foi criada sozinha, pela avó materna. E na infância ela se sentia muito só. As crianças a chamavam para brincar, mas a avó tinha muito medo de deixar ela brincar. Tinha medo que ela adoecesse. Então Cecília passou a ser uma menina muito estudiosa e adorava ler. Aos 9 anos, ela escreveu os seus primeiros versos. Interessou-se também pela música e começou a aprender canto, violão e violino. Aos 16 anos, formou-se professora e lançou o seu primeiro livro chamado Espectro. Esse quando ela já tinha 18 anos. Cecília Meirelles também se dedicou à educação. Ela estudou folclore, comandou um programa sobre literatura no rádio, viajou pelo mundo e lançou dezenas de livros. Em 1934, realizou um grande sonho. Fundou a primeira biblioteca infantil do Brasil no pavilhão Mourisco, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Ela faleceu em 9 de novembro de 1964, deixando três filhas e um legado inestimável para a literatura brasileira. E por fim, temos a maravilhosa Clarice Lispector. Você sabia que ela não nasceu no Brasil? Clarice nasceu na Ucrânia em 10 de dezembro de 1920 e seu nome de batismo era Aya. Ela desembarcou no Brasil com os pais e as duas irmãs aos dois anos de idade e logo foi rebatizada com um nome que carregaria pelo resto da vida, Clarice. Desde muito jovem, Recife revelava seu amor pelas letras. Aos 10 anos, escreveu sua primeira peça em três atos. Aos 11, enviou vários contos ao Diário de Pernambuco. Ela gostava muito de Montero Lobato, cuja obra conheceu aos 12 anos. Aos 15, Clarice mudou-se com a família aqui para o Rio de Janeiro. E aos 19, ingressou na Faculdade Nacional de Direito. Não por gosto, mas é porque ela queria conseguir um emprego fixo e assim poder se dedicar às suas escritas. Clarice foi casada com um diplomata por 15 anos e com ele teve dois filhos. Durante o período que eles permaneceram juntos, ela viajou o mundo para acompanhar o marido. E eles moraram na Itália, na Suíça, na Inglaterra e até nos Estados Unidos. Depois ela voltou a residir definitivamente no Brasil, no ano de 1959, junto com os filhos, quando ela se separou no marido. A escritora faleceu em 1977, um dia antes de completar 57 anos, deixando muita saudade e uma vasta obra literária composta por romances, novelas, contos, crônicas. Aliás, sabia que ela também escreveu para crianças? O primeiro de seus livros infantis foi o Mistério do Coelhinho Pensante, que ela criou para o filho caçula. Para o mais velho, escreveu A Mulher que Matou os Peixes. Também são dela a vida íntima de Laura e quase de verdade. Ah, como é bom conhecermos um pouco sobre os nossos grandes artistas, não é? E o mais legal de tudo é saber que eles foram pessoas iguais a nós, com problemas e obstáculos, mas que nunca desistiram dos seus ideais. Espero que você tenha gostado da aula. Nos vemos no nosso próximo encontro. Um grande beijo e até!